Jornal Cidade.net Aqui na cidade de Rio Claro, qual a agência que estará aberta amanhã? Nós abriremos a agência centro da cidade, que fica ali na rua 3. Ela estará aberta das 8h ao meio-dia. Estamos trabalhando com quantitativo de pessoas já preparados, assim como foi no último sábado e no anterior, também ao sábado passado, para dar atendimento, fluidez, velocidade e qualidade no atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial da FGTS, como você falou. É exclusivo para essas duas situações, esse atendimento amanhã, não é? Sim, amanhã nós estaremos atendendo aos beneficiários, tanto do auxílio emergencial quanto do saque emergencial da FGTS. Em que situações? Para quem não conseguiu gerar o código para saque, está liberado o saque, ou seja, amanhã no auxílio emergencial são os nascidos de janeiro até abril, que está liberado o saque, ou que possuem saldo na poupança social digital. E no saque emergencial da FGTS são para os nascidos em janeiro e fevereiro, né? Ou que possuam saldo também na poupança social digital. Estaremos também, a Caixa fez alguns bloqueios preventivos em algumas contas, então amanhã nós também estaremos desbloqueando o aplicativo Caixa Tem para os nascidos até julho, de janeiro até julho. Então é importante a gente falar isso também. No caso do saque emergencial do FGTS, só para a gente fazer um esclarecimento, a gente recebe ainda algumas perguntas, algumas dúvidas de ouvintes. Esse valor, num primeiro momento em que ele é liberado, ele não pode ser sacado, não é, Pavanelli? Não, ele vai para uma conta, que é a Poupança Social Digital, que a Caixa abre para todos os beneficiários do saque emergencial da FGTS. Essa conta, ela é movimentada inicialmente pelo aplicativo Caixa Tem. Então ali ele pode efetuar pagamentos de boletos, pagamentos de contas de água, luz, telefone, ele pode efetuar compras pela internet, tem mais de um milhão de sites, muitos sites, a gente já tem observado, quando você vai fazer uma compra, em algum site já tem ali a utilização do aplicativo Caixa Tem, como uma das formas de pagamento, é o cartão de débito virtual do Caixa Tem. E pode também utilizar em pagamentos em farmácias, supermercado, padaria, na maquininha de débito, porque a maquininha gera o QR Code e o telefone faz a leitura desse QR Code e funciona como um cartão de débito. Então ele pode, dessa forma, a partir do momento que é liberado o crédito na conta Poupança Social Digital, ele pode movimentar dessa forma. E nós temos um outro calendário, por exemplo, amanhã inicia a possibilidade de saque em espécie para os nascidos em fevereiro. Então há um calendário também de saque em espécie. É importante as pessoas ficarem atentas a esse calendário, a data de aniversário, no nosso site, lá na caixa, caixa.gov.br, tem todas as informações, tanto para o auxílio emergencial, quanto para o saque emergencial. E se a pessoa ainda tiver dúvida, tem o telefone 111. Lá tem informações dos calendários, tem todas as informações, evitando assim que a pessoa vá desnecessariamente até a agência. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Jornal está em tudo.